A nova geração também já não está no Facebook. A nossa geração está no Facebook e a geração acima da nossa está no Facebook. Porquê? Porque de repente as avós perceberam que era muito agir ter grupos no Facebook para marcar encontros, para ver as fotografias dos netos e pôr lá um like assim Gosto muito, que linda está! Portanto, os miúdos, a nova geração já não está no Facebook, já fugiu. E está, portanto, nós estamos constantemente a reinventar. E mais uma vez, não há aqui verdades absolutas. Nós não temos modelos de negócios que vão durar 5 anos, 10 anos, nós não temos nada disso. E é esta instabilidade que assusta, que assusta quem sempre fez a mesma coisa durante 20 anos, quem sempre teve o mesmo modelo de negócio e sempre conseguiu ter lucro com isso. Hoje nós não temos nada disso. Os nossos negócios aqui, a parte dos nossos projetos, assenta totalmente na área do digital. E assenta totalmente na base das grandes empresas criadas hoje em dia, que é nas redes. Qualquer empresa que vá para o digital, que cresça no digital, tem que ter uma rede essencial. Se tu quiseres ter... Se tu quiseres ser um orador e quiseres vender bilhetes para os workshops que tu fazes, para as conferências que tu fazes, tu tens de ter a rede. Se eu quiseres ter um e-commerce, uma plataforma de venda como uma Amazon, eu tenho que crescer em rede. Eu tenho que ter rede, eu tenho que ter audiência, sempre, sempre, sempre. Portanto, o grande desafio hoje em dia é as redes. Exatamente o que nós fizemos aqui, tanto com a rede de influenciadores na Milnar, como com a rede de criadores na Termídia. Nós precisamos de redes. Só em cima das redes é que tu vais conseguir ter rentabilidade. O que é que acontece? Acontece que o ter rede significa que tu vais estar num grande período a investir. O retorno é muito baixo. Tu vais estar a investir, investir, investir. E mais uma vez, assim, ok, é preciso termos foco. É preciso que o mercado entenda a forma como hoje em dia os negócios crescem, diferente do passado. Que é, ok, tu focas em produtos e tu focas-te em redes. Tu precisas disso. O Facebook fez isso. O YouTube faz isso. Amazon faz isso. Portanto, é isto. Acho que eu, acho que, não sei, acho que é isto. E depois, sim, depois, a partir destas redes que tu vais conseguindo gerir, tu consegues ter os anúncios da Levis direcionados para o target efetivo. Que, se calhar, até está um bocadinho ao lado. Porque, assim, e porquê que nós também não somos target da Levis? Mas, enfim, depois isso são outras questões. Mas, ou seja, depois de tu conseguires ter aqui toda esta audiência, tu aí consegues direcionar, consegues levar as pessoas a sentirem-se bem, a comprarem o produto, enfim. A irem ao evento que tu queres, à manifestação que tu organizares. Portanto, isto é um grande poder mesmo. É um grande poder.